Nós vimos duas palavrinhas, day, que significa dia, e night, que significa noite. Nós aprendemos também alguns elementos que estão até aqui, né, divididos aqui, que vocês vão ver no livro e a gente vai conversar também, tá, até o finalzinho dessa aula. Quais são os elementos do dia? O que é que tem quando a gente olha para o céu? Sky, céu se chama sky. Nós olhando para o céu de dia, nós conseguimos visualizar o quê? O sol, né, então a gente, como é que a gente consegue ver que tá de dia? Porque tá tudo muito claro. Nós vemos o sol, sun, que foi uma outra palavrinha que nós aprendemos, sun. E o céu, eu até representei aqui no quadro, olha, o céu, quando tá de dia, a gente enxerga o céu bem azul, e a gente diz aqui, light, claro. Vou repetir, tá, crianças? Light, claro, tá? E quando chega a noite, que o sol, ele vai para o outro lado, que isso aí, vocês vão ver com a tia Roberiana, com certeza, que ela tá vendo um assunto bem parecido com o meu, só que eu tô vendo em inglês, tá? Como é que o sol, pra onde é que o sol vai, quando fica a noite, o que que a lua fica fazendo, onde é que ela se esconde quando tá de dia, essas coisas, com certeza, ela vai conversar com vocês e vai explicar, tá? E o céu, quando fica a noite, ele é azul, só que a noite, como fica o quê? Escuro, dark, a gente enxerga o céu como se ele fosse aqui, dessa cor, negro, preto, mas na verdade o céu só tem uma cor, azul. A gente não consegue ver a noite, justamente porque nós não temos o quê? O sol, sun. Então, nós temos o quê? A noite? Lua, moon, palavra lua, moon. E o que mais que a gente pode ver à noite? Isso, criança, as estrelas, star, tá certo? Então, a atividade que a tia deixou no livro, olha aqui, ele tá mostrando aqui dois momentos, tá? Aqui, daytime, exatamente, pra não me confundir, daytime, o que é isso? Dia, momentos do dia. Então, aí, nessa figura, no livro de vocês, tá? Vocês vão circular o quê? Quais são os elementos que a gente pode ver aqui, ó, nesse momento aqui, ó, daytime, olha aqui, vou pegar o livro, tá, ó? Observe que a tia até colocou a mesma figura, ó, mostrando o céu, a noite, dark, dark é escuro. Né? E aqui, light, claro, quando o céu está de dia, ó, tá vendo? E aqui nessa parte aqui de baixo, está aqui exatamente do jeito que tá no livro de vocês, tá ok? E, olha, como é que vocês vão fazer essa atividade? Então, aqui, ó, daytime, daytime, momento do dia. Então, vocês vão pegar um lápis, pode ser também um lápis de cor, tá? E a gente vai observar aqui, crianças, o que que tem que vocês podem ver durante o dia. Será que durante o dia eu posso ver a lua, mundo? Não, né? Então, você vai circular no livrinho de vocês? Não, tá certo? Aqui, nós temos aqui um outro elemento, que é o quê? O sol, sun. Eu posso ver, eu consigo ver esse elemento durante o dia, daytime? Sim. Então, no livro de vocês, olha, vocês vão circular aqui esse sol, tá certo? Lembrando, pro papai e pra mamãe, tá? Quando eles forem fazer essa atividade com vocês, que mesmo que eu esteja falando aqui no vídeo, crianças e pros pais, eu vou deixar bem explicadinho lá na agenda, como a tia sempre faz, tá ok? Então, não se preocupem, que mesmo que eu fale aqui, eu também deixo lá bem bonitinho pra não restar nenhuma dúvida, tá bom? Pra fazer a atividade, tá bom? Então, aqui, continuando, tá? Então, quais são os outros elementos que tem aqui, olha? Eu tenho o céu, sky, só que vocês estão vendo aí que tem o sol, então está claro. Então, daytime, momento do dia, é isso que a gente vê de dia, o céu, desse jeito aqui, isso, crianças. Então, vocês vão pegar o lápis, pode ser um lápis de cor também, pra ficar bem legal a tarefa, bem bonito. E, ó, faz um círculo, tá bom? Nesse aqui, no livro, tá? Aqui embaixo eu tenho o quê? Embaixo do sol eu tenho star, estrela. Durante o dia a gente consegue ver as estrelas? Será? Não, a gente não consegue ver as estrelas, tá bom? Então, a gente não vai circular. Por quê? Porque aqui, ó, daytime, é o momento do dia, a hora do dia, o período do dia. Então, a gente só vai circular o quê? O que a gente consegue, ó, ver, quase coloquei o dedo do meu óculos, até me esqueço que eu uso. A gente consegue ver o quê? De dia, não é o que a gente consegue ver à noite. Aqui é que a gente vai, ó, ver, analisar e circular o que a gente vê durante a noite, tá bom? Então, a estrela, não, nessa parte aqui, ó, não. E tá, ó, cuidado pra não confundir, porque aqui tá o contrário do livro, tá bom? Mas aí, ó, é só observar, ó, que a palavra aqui é night time e aqui day time. Tá só trocar, mas aí não tem problema. Só olhar com cuidado a mamãe e o papai, né? Eu sei que vocês ainda não sabem ler, porque não chegaram aquele momento ainda de aprendizado da leitura. Mas vocês vão chegar lá na frente e vão aprender. E não vão precisar do papai e da mamãe pra ver, pra fazer a tarefa de inglês que vocês já vão saber. Não é isso? Olha aí que legal. Então, embaixo da estrela, a gente tá vendo o quê? A lua, um, umas nuvens também, né? Umas estrelas. Esse momento aí, essa imagem, a gente consegue ver de dia ou de noite? À noite. Mas aqui ele tá pedindo pra você circular o que você vê durante o dia. Então, aqui a gente não vai fazer. Não vai circular. Opa, vou deixar o tiro segurar aqui. E embaixo, a nuvem, tá? Vamos pensar aqui com a tia Flávia. A nuvem, né? As nuvens, cloud. A gente pode ver de dia e pode ver a noite? Sim. Nesse caso, as nuvens, sim. A gente consegue ver a noite e de dia. Então, aqui, daytime, né? Período do dia, você vai circular, porque você pode ver a nuvem de dia. Desse lado aqui, crianças, ó. Night time. É o período da noite, né? Então, aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na outra atividade. Pegar o lápis de cor, tá? E vocês vão circular no livro de vocês. O que a gente consegue visualizar à noite? Vamos lá. O sol, sun. A gente consegue ver o sol à noite? Não, né, crianças? Então, aqui, ó. Como tá falando do período da noite, nós não vamos circular. Tá certo? Do outro lado, eu tenho o quê? A lua. Moon. A gente consegue ver a lua à noite? Sim. Então, vocês vão pegar o lápis. Lápis de cor, né? Pra ficar bem bonita a tarefa. E vão circular essa tarefa. Aliás, essa lua. Essa tarefa não, essa lua. Aqui embaixo. Star. Estrela. As estrelas. A gente consegue ver durante a noite? Isso. Sim. Nós conseguimos ver durante a noite. Night time. Período da noite. Então, vocês vão pegar o lápis e vão circular. Tá certo? O céu aqui, né? A gente tem o céu e tem o sol. À noite, a gente consegue visualizar o céu desse jeito? Com esse azul, claro. E com o sol, não, né, crianças? Não. Nós não conseguimos ver exatamente assim. Então, vocês não vão circular, tá? Aqui embaixo da estrela, a gente tem a imagem do céu, né? No caso aqui, a gente tem o céu, a lua e as estrelas, né? Sky, moon, stars. Então, desse jeito que tá o céu e as nuvens aqui também. Vocês conseguem visualizar essa imagem aqui, que tá aqui, ó. Que a tia tá mostrando pra vocês. No período da noite. Isso. Muito bem. Então, a gente vai fazer o quê? Circular. Tá certo? Ótimo. E aqui do lado, olha, tem a nuvem. A nuvem. A gente consegue visualizar também, ver, né? A noite. Sim. As nuvens aqui, ó. Nuvem, Cláudia, a gente tanto pode ver de dia, como nós podemos ver à noite. Então, vocês também vão circular, né? Isso aqui, essa tarefinha, essa atividade foi pra vocês conseguirem, né? Conseguirem visualizar quais são os elementos da natureza que nós conseguimos ver durante um período do dia, light e da noite, dark. Crianças, olha, não. Agora, que eu já expliquei pra vocês, pra não esquecer, eu vou marcar aqui, tá? Quais são os elementos de cada período do dia. Só que em casa vocês vão circular, tá bom? Então, aqui a tia, com o pincel, eu vou marcar aqui, daytime, período do dia. O que que a gente consegue visualizar? Isso aqui? Não, um só, eu vou até postar aqui, fazer um xzinho aqui, ó. Certo? Ótimo. Aí, aqui, durante o dia. Ok? Ó, deixa até a tia escurecer aqui bem, né? Pra vocês conseguirem ver de casa, isso. Olha aqui também. Que mais que a gente pode ver de dia? Ah, isso. A nuvem, cloud. Então, eu vou fazer aqui, ó. Bem aqui, grande, pra vocês conseguirem ver. Pronto. Algum outro elemento aqui a gente pode ver durante o dia? Não, crianças, tá certo? Aí, agora, a gente vai pra cá. À noite. A gente pode ver o sol à noite? Não. Então, e a lua? Sim. Eu acabei de explicar pra vocês, ó. Então, aqui a tia vai, ó. Vou fazer aqui bem. Certo? Muito bem. Star, estrela. Também. Então, a tia vai fazer aqui, ó. Olha aqui. Muito bem. Esse aqui? Não, porque esse céu aqui, ó, é quando a gente tá de dia, que tá bem, com azul bem claro. Ah, não, aqui eu não esqueci, não. Pensei que eu te esqueci da nuvem, mas tá certo. Aqui, ó, esse céu escuro, com estrelas e a lua. À noite? Ok. Vamos marcar aqui. Então, vou marcar mais embaixo. Ó. Tá? E, por último, a gente tem o quê? Um elemento que a gente pode ver tanto de dia como à noite, que eu já tinha marcado aqui nesse lado. Que é o quê? Nuvem, cloud. Então, aqui, ó, a tia vai fazer aqui, olha aqui, um X bem grande. Certo, crianças? Ó. Então, só pra gente relembrar. A atividade do livro, ó, da página 21, foi exatamente aqui, do jeito que eu fiz com vocês. E, pra não esquecer, eu vou deixar a orientação bem bonitinha na agenda, tá bom? Peçam pro papai e a mamãe acompanharem sempre as atividades. Não deixem de fazer essas tarefinhas, tá bom? Que a tia tá fazendo aqui com água nas aulas com todo carinho pra vocês. Beijo grande, a tia tá com saudade e até a nossa próxima aula.